Mestras Curi-vi-sa-da Girde-da-vo Beto-ne-jin-o-yo Côque será Queixa-dor-is Na sênden rogopio-chouk Ogo ta sonnta-diana Išvik-si Queixa-dor-is Ir ili pou e trokini Curi-se va-zuoja i kouna Na Butent, esse doco kartu, eu vajava-se e Kona Traukinio, e, como se nota, Tarp Vilnius e Kona, era doco vieto, que as traukiniai provadineia, e teria esquecat e as provadinei davo doco kartu tokias vietas, e, queis keip, na tokias vietas, man visadas, e a skatina susidomėjimą, e, man norisi pamatyti tokias vietas, na, kaip ten atrodo ir taip toliau. Ir jo, man norisi kažkada lankyti. Ar jums toks reiškinys nebūna? Man visada būna ir šį kartą vienas iš jų keišadoris aš lankysiu, nes nuo seno man norisi maną pamatyti, e, nes ir ateipries Kona ira. Na, šendien, na, tobikau i keišadoris, na, manna prado, kad, mės centra ira, na, begyu, kitu epusai, ja. Na, bet, pramosai, aš norėčio pamatyti, na keišadoriu keišinkelostoti, ir, na, žemėlapį aš matau, kad yra keišadorių duvaras. Na, todėl, pirmosiai, ten neįnu ir po to, na, pažiūrėsiu miesto centrą, kuris ira, kitu epusai, ja. Na, čia ira, keišadoriu, keišinkelostotis, na, šiek tiek kurražus pastatas, ar ne? Na, būtent visi bemanęs, eiu į kitą pusą, tekaš, čia. Na, tai patrodo, nieko nėra, nieko. Norėčiai ira keišinkelostotis. O, na, ira graži keišinkelostotis, ar ne? Man patinka. Na, ten kur ira keišinkelostotis, ira, labai ramu, kaip matote. Labai kaimietiškas. Na, čia aplinkui yra tik namai, nėra daugia būčių namų, labai jaukų, ne tik labai daug, na, šiek tiek yra mašinų, truputį trukšyminga, bet netrukto. O čia kažkas yra. Na, kuva pa labai garčiai. Nežinau, kas čia yra. Na, man atrodo, kad tūtai yra slyvos, ar ne? Kuva pa labai skanėj. Man norisi valgiti. Na, bet čia negali mane. Geriau ne valgiti čia. Na, fajna, fajna. Na, šitas žanklas rodo, kad ira geležinkelo viadukas. Na, galbūt pirmosai, e inu tanto del, o ira dar civilines kapines. Na, bet kapines, nė, svarbu. Na, aš tik mačiu žemela, ir, na, man atrodo, kad pirmiausiai pamatyti keišėdurių duvarą, ir po to eiti na, vaiduką. Na, nes jeigu na, pirmiausiai eisiu vaiduką, tai truputį man reikia sugrįžti į šitą kelią ir matyti duvarą. Na, tai gaišna laika. O čia toliau jaune nebebūsų keišėduris, o vadinasi Gudiena. Gudiena, nežinau, ar tai kaima, ar ar tai kaimas, ar miestelis. Na, nežinau, nesvarbu. Nu, čia yra tvenkinysa, arba ažeras. Labai jauki vieta. Tėk nežinau, man atrodo kattu, vanduani ira, svarus. Na, bet yai, tėk matyti te, labai ikerai. 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 Nėk matyti te, labai ikeri. Tėk matyti mėgio tėk matytiu, labai ikerai. Firmais taimu, ikerai. nėk matyti te, mierai o pochiame. Tėk matyti Eu acho que agora alguém vive, mas na terra não está escrito sobre esta casa. Eu não sei, talvez esteja fechada. Na, porque este lugar está emissado no templo de Gudeo, o nome é chamado de Gudeo de Gudeo, na Wikipedia é assim, é que é o nome de Gudeo de Gudeo de Gudeo, em que no lugar de Gudeo de Gudeo de Gudeo, em que no lugar de Gudeo de Gudeo de Gudeo de Gudeo, no lugar de Gudeo de Gudeo, que é maravilha a de Gudeo de Gudeo de Gudeo de Gudeo, que é como Dúmero de Gudeo de Gudeo. no lugar de Gudeo, agora de Gudeo de Gudeo, e é importante saber que é o Gudeo de Gudeo de Gudeo, que valem o tomate de 80 e 90. E, porém, sobre os caixadores. Na verdade, o nome da cidade, que o nome e o nome de todos os pais, que vivemos no século, ou no século, ou no século, ou no século. Na verdade... Eu acho que é uma pessoa que tem que fazer com um homem que se livraram em um homem homem, e isso é um homem que se livraram. Então, eu acho que é um homem que se livraram. Eu não sei se você quiser, mas eu acho que é uma pessoa que se livraram. E dentro da casa, tem uma coisa muito grande. Eu acho que é muito bom, ou não? Bem, eu acho muito mais gostoso. Muito bem. Bem, eu sempre gostaria de ver essa coisa. Tão muito bem, muito bem. Tão muito bem, muito bem, muito bem. Eu quero mais ver. Depois eu vejo a vídeo, e como você viu, o que foi o que foi? Eu não sei se você estiver com um prazer, não é legal. Bom, vamos lá, vamos lá. Mas eu acho que aqui já era só... ...eis... ...eis? Não sei... ...nheco... ...nhe... ...nhe... ...nheco... ...nheco nhe... ...nheco nhe... ...nheco nhe... ...nheco nhe... ...nheco nhe... ...e... Nhe voce? Acho que... ...e... ...nheco... ...nheco sanchei o fogo... ...no.... ...no... ...eco... ... Deutsche... ...Nheco? Como você vê? Muito bom! Muito bom! Mas simplesmente... Muito bom Atspalaiduos É muito bom. O que a mulher está na verdade? É muito bom. O que é muito bom hoje? É verdade. E não por aqui, não por tudo Não por tudo. É super bom. É muito bom. É verdade. Aqui é a segunda. O que é? que fez a gente que quer ver. Eu me lembro, mas não sei se você já está O que eu tenho aqui? Eu não sei se eu não sei se em Vieto, não sei se existem três coisas, tem uma coisa que é uma pessoa que é um pouco que é um pouco E na, no Japão tem muita coisa E se diz como um otaku Pelo menos imaginar um anime Ou mangas O Japão tem uma outraelinha E muito mais Muito bem. E isso faz um desfilecimento. Bem, eu nunca ouviu em Lietuva. Em Japão você pode ver tudo isso. E algumas vezes tem problemas. Por causa que as pessoas estão desfilem. Na... Traucidos. Na... Iprastai, tem uma grande grande câmera e fica para o bairro. Na, tem outro lugar, mas mas eu preciso segurar então, eu preciso ir para o bairro. Na turma, eu vejo o bairro 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 o atrás E depois... Para ir para o próximo a próxima. A próxima. Então... A Corteia do Rio. Agora... Já foram feitos pelas Elegais. E... Não posso voltar a ver deste vídeo Mas... Pelo meu público e eu já vi o que eu não vi mais os céus. Eu não vi mais o céus do centro daquilo. Porém, eu não vi mais o céus do centro. E não vi mais o céus do centro daquilo. Agora, agora eu vou ver o céus do centro daquilo. Na mannê patinka eití gatuve, cur dolgo machinu vazineia, tudel, cê éinu isto, isto kedu Ir sugrijo í gelegin kedu stôti, nais cê galima eití perona Na bôten, tê kê já doria nêra obscuritei, dôghe bôtyunamo, tê kê ira zemi namai Na, cê yra švenčių namai, ne zino kas yra Balionai dekoracijos dovanosa pranka Idomu Ir, na, man atrodo, kad tê yra pagrindinê keisadorių gatuve, ar ne? Gedimino gatuve O, tan ira, graži bažničia, labai ispūdinka Na, ir, man atrodo, kad tate jau i miesto centra ir ta bažničia vadina si Keisadoriu Christos atzimainimo katedra Na, labai ispūdinka bažničia Iš bet kurios vietos atrodo labai gerai Na, ir čia aplinkui yra pastatai, kurie, na, turbūt, buvo pastatyti sovietų mečių Ir, na, galbūt, buvo kažkokį su ženklas, ar ne? Na, nežino, žveigus des, arba, kito, galbūt, tarbiinis ženklas, galbūt, buvo ar ne? Oho, čia rašo, kad keisadorys Vietuvos kultūros sostinė Ne, 2021 matai Na, apie tai nežinojau, labai, na, netikėtai Na, galbūt, toks ženklas buvo čia, ar ne? Ne, nežinojau, nežinojau, koksų tam ženklas O, aš tik dabar pastebėjau, kad Kiekviename Vietuvos mieste, miestėje, būtinai yra fontanas Visada yra įrengtas Na, ir toks fontanas yra visada miesto Aikštėje Na, jeigu nėra fontano, tai jau nėra nebibusiu Lietuvos miestu Na, dabar ant suolo sėdžiu ir Na, pailisėjau Na, čia yra per jaukų, todėl jau man nenorisi vaikščioti Na, visą laiką aš norėčiau čia sidėti ir pailisėti Na, kai vaikštau po Lietuvos miestelius, miestus Tai visada yra problema, tokia problema, kad Na, man norisi sėdėti ant suolo ir pailisėti Nes, nes kiekvienas miestas Lietuvoje yra labai jaukus Labai jaukus Ir man nenorisi dirbti, žiniai Nes kiekvienas miestas Na, typa drodo Na, šis, šis, šisë tės pastatas a drodo kerei Aqui é o Biscopio de Roma Aqui é o estado de Pernambuco E agora, esta Pernambuco não é tão parecida Foi na época de 1990 e 1990 e agora é a Pernambuco Sim, eu gostei... Na cê era, mas... Um outro aqui... Teu filhos... Teu filhos matur... 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 Viscup... Viscup... Viscupas... Nada, barro... Enuívidu... Que patrodo... Viscupas... 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 Ir... Šalia... Bažnyčios... Yra tokie... Kaimietiški... Mediniai... Namai... Kurios... Na, kurie man labai patinka... Na, man labai patinka toks vaizdas... Na, toks... Kaimietiškas... Na, kaip... Megusto... Na, cê ira... Arci... Viscupas... Viscupas Deofilius... Viscupas... Maturionis... Viscupas... Viscupas... O, tan ira... Graži mozaika... Na, kās tan ira... Viscupas... Viscupas... e agora está em César do Rio. Então, vamos lá em Alguerdo-Brazáusco Parque. Talvez todos os parques... Não sei, não sei. Alguerdo-Brazáusco Parque, talvez, e agora está aqui. Fontana. Vamos lá em Alguerdo-Braz. Agora está aqui. Talvez esta gimnazia já está aqui. Talvez... Oi! Tem que irá uma banda. Não tem. Ah, está aqui. Eu acho que... A noutra é o parque. Como uma cifra. Queira um blanco como uma bandeira. Como uma cadeira. Não sei porque... Mas é tudo bem. Um um tipo de... Um estrangimento. Aqui uma estrutura muito importante. Não sei. Talvez foram instaladas em Alguerdo-Brazáus-Covia. Esses são iguais… Esses são iguais formais, EDInicos modelos para a Avila-meci tuyos. E aqui é uma longa grande aveia, e isso mostra que é o Vesquípio curia. Não, eu não sei qual estava isso. 可能 é o homem? Mas é muito muito lindo, muito grande aveia. ou não? E aqui no parque é uma cidade uma cidade ou não? é uma cidade ou não? Tudo bem! Agora eu vou fazer a cidade a cidade e aqui o centro de Jolanda Jolanda e aqui são todos os nomes e eu acho que aqui é um parque aqui outros parque mas agora aqui é um parque aqui aqui tem aqui 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 é um aqui ali aqui 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 Não, não é, mas não parecem como os velhos. Na, na Letúva, tem um monte de forma muito gostosa. Muito. Eu sempre gosto de ver e ver. Aqui está o Cono Apirinkes Teismo Keisadurių. Um... Há apenas 8,590 pessoas. Na, talvez, há muito mais artes de Cauna. E eu acho que há muito mais pessoas... ...mão... 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 Não sei... Eu pensei assim. Mas, na... Há muito mais pessoas... ... no estado. Na verdade, já está em 30 minutos no Vajrštov e na Chaplin, na do Gabbúcu. Na nós e na do Pardotuvia, Rimei, e a máxima na Viena Vieta. A grande competição. Na Galburtia do Guzmanjú Kivána. Na taní radar irá vidlas. Vido. Na coque dídele concurrencia? Matai? Čia yra Iki. Ir... Na taní yra Rimi. Ir dar tan toliau yra Maksima. Nematoma, bet labai arti yra. Kaip įdomu. Na tik man atrodo, kad šio vietoje Rimi yra mažausia parduotuvė. Todėl nežinau, galbūt mažų populiarų čia. Ir čia yra daugia būčių namai. Įspūdingai atrodo. Na čia irgi yra daugia būčių namai ir man įspūdingai atrodo. Na galbūt jumus visai neįspūdingi tik nuobodus galbūt. Bet man visada įdomu. Daugia būčių namai Lietuvoj. Nes turi labai įpatingas įdomias formas kaip štie oranžiniai. Yra stogai matote. Na įdomu. Na tokie dolgie būčių namai negatyviai įprastai manomi. Ir na dėl to kad buvo sovietų mečių buvo pastatyti. Na bet aš negalu neigti kad man patinka. Man įdomu visada matyti tokius dolgie būčių namų su Lietuvoj. Įdomus, įdomios, įdomios formos. Na žinoma, žemos metu tik tai niūrus. Bet kai matau vasarą tai nieko tikrai tik įdomu. Na bet įprastai dolgie būčių namai yra labai niūrus. Japonia je irgi. Na dėl gūčių, na moja trodų, ne gražėjų. Ir na norse, norse, ne buvo pastatytių sovietų mečių. Nekada Japonia ne buvo sovietų okpacijų. Tai tai žinoma. Na bet jo, labai niūrus pastatytių. Japonijoje. Ir Japonijoje dar formos yra neįdomios visai. Visi, na kiekvienas daugia būčių namas atrodo. Na taip pat. Na ir čia yra labai didelė erdvė. Na ten tolumoje yra miškas galima galbūt pasivaikščioti. Labai patogu. O ten yra namai kaip kaimas. Na turi būti čia gyvenimas labai jaukus. Na ir neturi yra parduotuvės, neturi yra katrus didelius, na galbūt tai prikybos centrai. Na čia, na, gyvenimas turi būti labai fainas jaukus patogus. Ir čia yra norfa. Na šita norfa išvengė, na išvengė konkurencija su iki vidulu maksima ir ka. Rimi. Na. Na tai gera ideja išvengė konkurencija ir čia na pastato na parduotuvę. Ta išvengė. Na ir jo, na tik mažė, tik mažė masinų būtent. Et as ma nuukat geru išvengė ta didela konkurencija. Per didela. Ir jau i kėla, i miska, dabar miska einu. Ir ten toliau yra ažeras. Na čia yra miškas labai tankus. Na, gražius, gražius miškas. Ir yra takas. Ir čia ažeras. Na, kaip gera. Kokia gražia vieta. Na tik galbūt šis ažeras nėra taip švarus. Nesvars. Jo. Matote. Geira. Na galbūt, na todėl žmonės nemaudosi ne galbūt. Na bet kaip veizdas tei labai geras. Na, būtent man atrodo, kad čia šiame miške žmonės galbūt gribauja. Na, aš mačiau kelis žmonės, kurie turi kibirus. Na galbūt, na kibirusa yra gribai. Na bet aš nežinau, ar dabar yra gribų sezonas. Na bet man atrodo, kad gal taip. Na lietuviai apskritai mėgsta gribauti ar ne. Na visai ideali vieta, gribauti. Bauti. Na, jau po turputį grįžtu į geležin kelo stoti. Jau aš manau, kad beveik visą, na visus keišadoris pamačiau, ar ne. Jau mano žiūrovai neskusis. Na, tokia forma irgi įdomi. Na, būtent čia yra keišadorių žemalapis. Ir čia yra nuotraukas. Nuotraukas. Na, man atrodo, kad dauguma kurva. Truksminga. Na, dauguma vietu. Na, pamačiau. O, ta yra sanas vandens bokštas priegeležin kelo stotias. O, šita mozaika tai. Aha, irgi viskupio, viskupo. Mozaika. Teofilius matuolino mozaika. O, šitos... Kopulijos na galbūtu nemačiau. Ježino kurira. Man atrodo, kad ne toli yra. Ar ne? Na, nežinau. Jeigu suspesu, tai einu pažiūrėti. Na, na kažkodėl aš negalėjau rasti kopulijčos žemalapie. Na, nežinau kur na ira. Todėl, na, galbūtu šiandien ne einu. Na, nesvarbu. Na, būtent... Tan yra vandens bokštas, kuris buvo pastatytas... ...tūkstanties aštuonišimutė aštuonišimutė aštuoniastasimutė trečiais matois, kėr jėgų... ...grį prisimenu. Na, iru tannira, kėle ženkelo stotis. Na, mano traukinės iš vikus... ...de viniolikta penkiolikos... ...minutės... ...antras... ...peronas. Na, kaip mato dėkėle žinkelo stotis... ...vytvoje laupai... ...grąžiu kaip museaius... ...vau... ...nais, pudinka jėturodo... ...vau... ...kukė krasis tu tis... ...na, čia rašoma, kad tūkstanties devynišimutė devynioliktės mat... ...devenioliktų metų lėpos šeštadieną... ...išios stotis... ...i... ...radoviliški... ...išvyko pirmasis... ...nepriklausomos... ...Viatovos traukinės. ... 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 e o fogo e tudo isso tem o fogo e também o fogo e o fogo e o fogo é muito bom agora agora vamos para fazer algo para fazer e aqui uma coisa aqui O que é isso? E aí... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. O que é isso? 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 Nós estamos aqui no dia 9 de dia. E... Eu vou fazer um entrevista. Eu vou fazer um entrevista. Eu acho que tem três vezes. Eu vou fazer um entrevista. Eu vou fazer um entrevista. O que é isso? Eu estou em um entrevista. Estou no dia. Eu estou no dia. Estou no dia. Eu estou a ouvir uma entrevista. Eu estou a ouvir. Eu estou a ouvir. Mas eu estou morrendo. Eu estou a ouvir. E aí, eu tenho 15 minutos. O, aqui. Mas... Eu pensei que havia um novo trabalho, né? Quando... Que... 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 Eu... Galbota, por exemplo, 2 horas, né? Na... Karteis, né? Que... 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 Na... Teiva... Ais turrei o interviu. Paz, Elenuka. Na... Buvo... Na... Sumagus ir links mas... Interviu. Ais manou, que... Na... Bus... Idomus... Idomus, na... Leida, né? Caip... Idomi leida bus. Na... Tai... Idomu, kad tu... Kažkas... Palyko toki... Dideli... Ragamina. Na... Būtent... Ais... Tik... Dabar... Beigiau interviu su... LNLK. Labas vakaras... Lietuva, tokia leida. Ir... Na... Dabar... Tik po 13 valandos... Ir... Jo... Šiandien... Galbūt... Visą dieną bus... Lietuvoj. O ta proga... Aš norėčiau... Bandyti... Sušius... Sušių... Iš... Lietuvių... Lietuvos restoranų. Na... Buvo daug... Tokių komentarių, kad... Man reikia bandyti... Sušių... Iš restoranų... Lietuvoj... Na... Paskutinį kartą... Aš tai... Tokia... Bandymą... Padariau... Na... Sušių... Na... Sušių... Bandžiau na Sušių... Iš... Lietuvos... Praduotuvių... Čia kartą... Iš restoranų. Sveiki visiems... Mes nei pradėjų YouTube kanalų Narista... Ir... Ikelsų... Labai dokių video iš Japonios... Ir... Tada... Galite sužinote ir išmokite dokių apie Japonia... Na todėl... Prisijunkite prie mano YouTube kanalų Naristas... Ačiu!